Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo de lógica proposicional e álgebra bulgiana, aqui dentro do nosso curso, peço que você assista o vídeo sempre até o final, porque às vezes eu erro, aí eu me conserto no finalzinho, tá beleza? Tem esses detalhes aí, que não tem alta tecnologia não, é só explicação do professor mesmo, tá bom? Tem coisa que é fácil de explicar, tem coisa que é difícil, vocês sabem, é igual estudar, tá bom? Dá uma visita aí no site do professor, dá um apoio aí, né? É um ajudando o outro na internet. Vamos lá. Mediante o uso da tabela verdade, testar a validade dos seguintes argumentos. Então, a validade do argumento, que é esse capítulo, né? Argumento válido. Você tem que fazer o E das premissas e comparar com a conclusão, e não pode aparecer nessa comparação o 10. Então, vamos ver aqui, ó lá. Q, então, P barrado. Eu já fiz o P barrado aqui, tá bom? Então, fazer Q, então, P barrado. Aí vai dar 1, 1, 1 e 0. Porque o condicional só dá 0 quando é 1 e 0. Agora, vamos fazer o P negado duas vezes. O P negado duas vezes volta no original. Então, é 0, 0, 1 e 1. Aí, eu vou fazer o E entre elas. Então, o E, 0 garante 0. Então, você tem 0, 0, 0, só aqui que deu 1. Comparo com o Q, 0, 1, 0, 1, né? E aí, eu vou verificar que aqui apareceu 10. Então, aqui o argumento é falho. Perfeito? Apareceu 1, 10 na linha, em qualquer linha, é falho. Vamos ver o segundo. O Q já está pronto. O P, então, o Q barrado. Então, vai ser 1, 1, 1, 1. Então, 0, 0. O P ou o Q, o O, 1 garante 1. Então, é 0, 1, 1 e 1. Aí, pede o E entre elas. Vai dar 0 lá em cima, aqui embaixo. Aqui, aqui, 1. E aí, o bicondicional de P, então, o Q barrado. Aqui, o bicondicional é aquele que dá 1 se for igual. Diferente da 0, igual, igual, diferente da 0. Aí, aqui, quando eu comparar os dois, né? Aí, ó. Aqui, aqui, não apareceu 10. Então, aqui é válido. Perfeito? Tranquilinho. Comparando ali com a minha apostila, para ver se está certinho. Eu vou aproveitando, gravando e conferindo a apostila. Ou errei lá, ou errei aqui. Normalmente, eu erro lá, na hora que eu estou digitando. Mais dois aqui. Dois grandes, que é com três proposições simples. Então, as premissas e essa conclusão. Então, vamos fazer as negações aqui, que é fácil. 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0. É a inversora, né? 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Aí, vamos fazer. R, então, P barrado. Daqui para cá, viu? Não tem a ordem. R, setinha para o P. É, então, aqui estão trocados, mas nesse sentido que eu estou olhando. 1, então, 1. 1. Aqui começou com 0. Se o que começa com 0, já posso pôr 1. Aqui, 1, então, 1. 1, então, 0 é 0. 1, então, 0 é 0. Agora, P barrado é o quê? Ou P' é o quê? Aqui, ó. 1 garante 1. Tudo aqui é 1. 1, 1. 1 e 1. Agora, o quê? 0, 0. E 1. 1 e 1. Beleza? Estou comparando ali com a apostila. Deixa eu ver se está indo bem. E aí, estou indo bem. Estou ficando bom nisso. Aí, aqui, é essa invertida. Então, vai dar. 0, 0, 0, 0. 1 e 1. 1 e 0 e 0. Aqui é essa e essa. Então, aonde tem 0, já põe 0. Porque no n é 0, garante 0. Sobre essas duas aqui. Aqui tinha um 0. Então, põe 0 aqui. 1 e 1 é o único que deu 1. Repito o quê? Barrado. 1 e 1, 0 e 0. 1 e 1, 0 e 0. Aí, aqui, é o único que eu vejo. Comparo. Não apareceu 10. Então, o argumento é válido. Tranquilo? Beleza, né? Deixa eu ver lá. E certinho. Bom, parece que está certo. Fazer a próxima. Começo com uma barrada aqui. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. B ou C. O ou 1 garante 1. Então, dá 0. 1, 1, 1. 0. 1, 1. Agora é A. Então, B ou C. O condicional é aquele que só vai dar 0 se for 1, 0. Aqui começou com 0. Então, é tudo 1. E aqui vai dar 1. Então, 0 é 0. E o resto é 1. Agora, B, então. A barrada. Aqui, ó. Tudo é 1. Então, já posso pôr 1. Não apareceu 10. E aqui, o B, 0, 0. Posso pôr 1. Isso aqui, ó. 1, então, 0. 0. 1, então, 0. 0. Tranquilo? Beleza. Agora, eu vou fazer o E. Porque aqui são 3 proporções. 1, 2 só. Essa grandona com essa. Só essas duas aqui. Parece do 3 ali, mas não é nada. Porque aquela é grande mesmo. Vai dar 1, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 0. Repetindo lá, barrado. Que é 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. E, infelizmente, apareceu 10. Informando que esse argumento aqui é falho. Viu? Reforço que não é 1, 10. Tem que aparecer. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser todo. Não pode aparecer 10. De 1 pra frente, já faz o argumento ficar falho. Tá bom? Marca o joinha aí e vamos pro próximo. Marca o joinha.